E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AH-64D, mais um vídeo do DCS, pessoal. Enquanto não sai a aeronave nova no DCS, a gente vai tentando mostrar algumas coisinhas que a gente aprendeu aqui. Apesar do pessoal do DCS ainda não ter dado nenhuma atualização para o AH-64, eu vou fazer mais uma vez um vídeo aqui de canhão e mostrar o alcance dele para 3.000 metros ou 3 quilômetros. O armamento dele não dá exatamente 3 quilômetros, não dá 2.8, 2.9, dependendo do alvo, saudadinho dá para pegar de boa. Mas veículo, veículo não dá. Deve ser 2.9, 2.8. Deixa eu só carregar a missão aqui para ficar a coisa mais rata. Bora lá. DCS World. Ah é, pessoal. E também... Ah é. Eu tinha comentado no vídeo anterior que agora, antes de você... No Apache, quando você começava a emissão, lá na página de abreviações, se você olhar meu canal e você vai ver, na página de abreviações, alguns meses atrás, quando você começava a missão, para você ver esses ícones dos aliados e inimigos no mapa, você tinha de... Você tinha de acessar a página de abreviação e colocar todos eles de acordo com a sua necessidade. No meu caso aqui, os veículos que tiver EP, LRS, eles vão carregar no meu sensor de navegação. Esse veículo aqui não tem. Esse aqui também não tem. Tanto é que eu vou usar esse A-Point aqui e vou colocar o sensor aqui para tirar com o canhal. Mas se algum veículo... Deixa eu aproveitar e colocar um SAM aqui. Espera aí. Deixa eu ver se dá para colocar um Tangusta aqui. Espera aí. Aí o Tangusta vai ficar vizinho para vocês. Foi até bom. Não era para fazer isso não, mas eu vou ter que fazer. Porque aí fica mais fácil de eu explicar. Cadê o Tangusta? Se não me engano, tem um... Ah, está aqui ele aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Ver se ele não vai me encher o saco. Espera aí. Deixa ele aqui. Deixa eu ver se é ele mesmo. É isso mesmo. Tangusta. Esse aqui é o terror, filho. Deixa eu ver se ele não vai me atrapalhar. É... Eu acho que ele não vai me atrapalhar, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Não, não vai atrapalhar, não. Aqui eu vou atirar com... Com oito, alguma coisa. Eu acho, né? Deixa eu carregar a missão aqui. Então, o que nós vamos fazer? Isso aqui vai ficar visível. Esse aqui vai ficar visível. E esses dois, não. Mas esse aqui, ó. Eu vou... Olha, Vi. Vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar o vídeo aqui. Vou ver se é possível. Vou pegar as coordenadas desse e desse. E vou atirar neles com o railfire. Mas a intenção do vídeo é o canhão, viu, pessoal? Eu vou chegar até o waypoint 2. E vou usar o canhão nessa área de treinamento aqui, ó. Isso aqui é uma área de treinamento, pessoal. Faz de conta. Os outros ali é só quadrujante. Eles vão entrar na fita aqui só com o quadrujante, como diz o outro. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Controle, sensor. Está tudo ok. Bora lá. DCS World. H64D. Canhão, pessoal. 3 mil metros de distância. Bora lá. Ah, eu já tinha feito o vídeo, mas eu estou fazendo esse aqui de novo. Espera aí. Beleza. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Só conferir ali. Espera aí, pessoal. Pois bem. Eu vou atirar no canhão nesse caminhãozinho aqui. O soldadinho vai entrar de lamboja. Aham. Esses gráficos do DCS é foda, né? Aí, ó. Está vendo o efeito da solda do metal? Aqui, ó. É. Os caras capricham, filho. É uma pena que a gente não vê isso, né? E esse aqui é o alvo que eu vou pegar as coordenadas. Esse aqui é o mansebo. Deixa eu ver se eu mostro para vocês lá no sensor lá. Deixa eu só decolar rapidinho aqui, pessoal. Espera aí. Para o vídeo ficar mais curto possível. Bora lá. Vamos decolar. Let's fly. Vamos voar. E vamos dar um xirinho. Que não é bobo. Vai, sobe. Beleza. Obrigado. Só dá potência aqui, pessoal. Que eu já vou virar para a direita aqui. O nosso waypoint de navegação está para a direita. Bora, piloto! Ali é o waypoint. Bora lá. Agora sim. A direita. Endireitar aqui. Eu vou navegar até o waypoint 1 e depois até o waypoint 2. No 2 eu paro e passo para a posição do atirador, pessoal. Aguarda só um instantinho aí. Espera aí. Coisa rápida. Enquanto isso, vou aproveitando a paisagem aí. É, filho. Você tem que passar perto de árvore aqui com o helicóptero. Não é a mesma coisa de chato, não. Ha, 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 ha. É, é. Só conferir o negócio aqui. É, bem que eu vi, filho. Ei, se descer, isso é foda, filho. Deixa só conferir uns FPS aqui, pessoal. Eu sei, Bezinho. Se preocupa com ele, não. Ele não vai nos atrapalhar hoje, não. Ele está ali só como... DCS-H64D. Vamos dar um tirinho com o canhão, pessoal. Ah, 3 mil metros. E depois vamos pegar umas coordenadas ali para ver se a gente acerta um alvo. as coordenadas do DCS. E questão de coordenada aqui é complicado. Os caras vivem mudando, filho. Mas se vocês deram uma olhada no manual do Apache lá, tem uma citação lá no final sobre coordenadas. Só ajudar a minha vida aqui. Beleza. Então vamos até o E-Point 1, depois viramos para o E-Point 2. É lógico que nós temos que dar uma passeada, né, pessoal? Porque esse terreno aqui é a melhor área que tem para helicóptero. Porque o terreno aqui não é retinho, igual deserto, não. Aqui tem elevação, tem árvores, tem montanha, tem prédio para a gente esconder atrás deles. Não é bobo, né? Espera aí. Vamos virar para a direita. E aí a gente para. Eu vou passar para o assento do atirador. Opa, opa, para a esquerda. Vai, vai que você consegue. Esquenta não, pessoal. Novato é assim mesmo. Beleza. Eu vou pegar altitude aqui para facilitar a vida do piloto aqui atrás. Porque eu vou pular lá para frente. Estou rindo. Ctrl V. Beleza. Deixa eu ir ligando. Não. Deixa eu ligar para quando eu chegar lá. Um pouquinho para a esquerda. É ele que está pilotando. É eu não, pessoal. Agora é com o cara lá. Aí lá. Ih, tiraram o retrovisor, né? Dá para ver, não? Olha lá. Cara de sério. Está sério. Espera aí, pessoal. Só reduzir isso aqui. Opa, opa. Reduzi, filho. Beleza. Vamos dar um tirinho agora com o canhão, pessoal. A 3 mil metros de distância. Quanto mais longe do alvo, melhor. Já que esse aqui não é jato. E para derrubar esse aqui, até com AK-45, se você atirar no lugar certo, você derruba esse aqui, viu? Beleza. Vamos parar aqui. Vamos tirar esse sensor da cara. Sai. Vamos ligar o canhão. Armamento. Habilitar. Vou disparar no automático. Ops. E vou usar para pegar o veículo, 20 cartuchos. Vamos ver se dá certo. Está vendo essa área branquela aqui, onde eu estou com o mouse? Ali é onde eu vou colocar o sensor. Só ligar o TAD aqui. TAD ligado. TV. Satélite. Beleza. Está vendo essa área aqui, onde eu estou com o mouse? Espera aí. Vou dar um zoom. Aqui é onde está o alvo do que eu vou usar no canhão. Que, por sinal, bem aqui na minha frente. Só se você fizer esse aqui com o sensor. Olha lá. Copiou? Vamos chegar um pouquinho para a esquerda. Vamos ver se a gente enxerga ele daqui. Para frente, para a esquerda, para a esquerda. Se não me engano, ele está um pouquinho para a esquerda. Aí lá. Está vendo? Ele aqui. Espera aí. Eu troquei alguns comandos na mão aqui. Agora ficou mais fácil de eu dar o zoom. Se eu já estava com um vídeo noturno ali, estava dando o zoom. Tinha de ligar a lanterna. Falei, nossa, que vergonha. Espera aí, pessoal. Ixi. Zoom demais. Agora sim. Está bom. Olha lá. Em cima. Olha lá. O que eu vou fazer? Vou marcar com o laser. Ligar o laser. E vou colocar um sensor. Vou fazer uma marca bem aqui no solo. O comando, apesar de eu já ter mostrado no vídeo anterior, é esse aqui. Simbolic, select, smith, op. Vamos voltar para lá. Então. Se o laser estiver habilitado. Olha lá. Laser. Habilitado. TMS. É como se fosse um TMS. Você quer ver? Só que ele tem que estar na posição de ataque. Ah, o caboclo já está ali. Olha lá, viu? T02. T02. Se você precisar voltar o sensor para lá, fica mais fácil. Copiou? Beleza. Vamos ver que distância... Ixi. 6 km. O canhão não vai chegar lá, não. Espera aí, pessoal. Deixa eu chegar um pouquinho para frente. Só travar lá. Espera aí. A ideia é disparar com 3 km. Vamos ver se vai dar. Deixa eu só reduzir esse aqui para ver se o Tangoça está ali. Ah, ele ali, ó. 0,6. Está doido para cortar uma... A minha que não vai ser hoje. Satélite. 5 km. Que é a distância, pessoal. Só melhorar esse aqui para vocês. Melhorou? 4 km. 4,9. 4,7. Vamos ver se a gente atira com 3. Se não der, a gente chega um pouquinho mais para frente. Eu sei que o título diz acertar o alvo com 3 km. Mas sabe como é que é, né? Aqui é o DCS, pessoal. Só dar uma parada e ajustar esse sensor aqui. Espera aí. Desliga isso aqui. Travei. Beleza. 4 km. Não vou nem tirar aqui. É perca de tempo. Espera aí, pessoal. Vamos chegar um pouquinho. Só chegar um pouquinho para frente. E vou aproveitar e pegar um pouquinho de altitude aqui. Tudo que vem de cima é bom, né, pessoal? Ha, ha, ha. Olha lá. Ai, ai, ai. Espera aí, pessoal. Tem um tangosto ali achando que vai me cortar. Deixa eu ver como é que ele está lá. Vai que o cara atira e eu estou aqui todo de boa aqui e leva um tiro. Ah, tá assim, monitorando. Ele sabe que eu estou aqui. Mas até agora, ó. É, Bobão. Você não vai me pegar hoje, não. Se você vacilar, ainda eu dou um tiro no C. Que distância que eu estou. 3.7. Só chegar um pouquinho para frente, pessoal. É, os vídeos do H64, todos eles vão ser grandes. Não tem jeito, pessoal. Aqui não é o match egg, né, não. O match egg nem é mala, filho. 3.6, 3.5. E a garganta está indo para a cucuia. 3.4. 3.3. 3.2. Deixa eu mandar reduzir em 100. Espera aí. Beleza. Deixa eu ver se ele para. Deixa eu ver se ele para no limite. Vai, vai. Para, 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 para. Ah, 3, 3, 3. Beleza. Então, já que não vou. Olha lá. 3, 20, 20. Espera aí. Só um pouquinho para frente. Mandei ele avançar e depois cortei a garra dele. Vai. Vai que você consegue. 30, 20. Para, para, para. Olha lá, 3.9. 3.9. Beleza. Vamos ver, então. 3.9. Vamos travar ele de novo. Travado. Laser. Habilitado. 2.9. Vamos jogar 20 logo, porque se acertar eu já encurto. A parte do vídeo aqui. Lá vai. Desabilitei. Espera aí. Só melhorar o contraste para vocês aí. Lá vai. 20 cartuchos. Beleza. Beleza. Foi. Como ele está selecionado 20, aperta o gatilho até acabar os 20. Vamos ver se vai chegar lá. 2.9. Olha lá, filho. Esses caras parecem que não estão na guerra, não. É passeando, filho. Beleza, né? Não deu, né? Vamos chegar um pouquinho para frente. Vamos deixar 2.8. 2.8. Ok. 2.8. Só destravar. Só trava ele de novo aqui, pessoal. Só para ter certeza. Só o piloto parar aqui, que esses pilotos é foda, filho. Imagina você lá atrás, humano, pilotando igual ele está pilotando ali. Só é ouvir. Ah, não. Pegou um soldadinho aqui, ó. Eu, piago, não vou ter de atirar individualmente agora nos caras, filho. Azimuth no limite. 2.7. Impossível que agora não dá. 20 cartuchos. Lá vai. 260. Sobrou 260. Pegou? 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 Pegou não. Pegou não. Já sei o que é. Sobe mais um pouquinho. Sobe mais um pouquinho. Vamos mudar o ângulo. Aqui você tem que fazer de tudo, pessoal. Muda o ângulo. Sobe a altitude. Chega um pouquinho para frente. Eu acho que no vídeo anterior eu atirei mais perto disso, viu? 2.7. Vai, só um pouquinho para frente. Olha lá ele apontando a torreta para mim, ó. Já está apontando a torreta para mim. Doido para atirar em mim, filho. 2.5. 2.5. 2.5. E aí? Lá vai. Rapaz, eu estou doido para atirar um raiofaia nele. E aí? o que foi o que foi o que foi 220 220 220 o que foi ele saiu do lugar acredita depende se for pra facilitar minha vida eu aceito 2.5 peraí deixa eu só mudar um pouquinho ele de posição aqui e e não para cá é 2.5 e olha que o cara virou de lado se você não acertar agora tá danado E aí a ideia era essa só que ele virou para ser atingido 2.5 fazer o que né é só desligar o laser aqui pessoal para ver que a mão tá cheio de botão aqui nossa senhora só reduzir isso aqui pera aí e o soldadinho pera aí pessoal tem um fuzil tem um fuzileiro ali que acha que a vida tá ganha para cá não tem nada para cá tem dois deixa eu ver quanto saudade ainda é lado esse é o tangosta esse é um amigão ainda não explodiu ó tem três saudade eu vou conseguir enxergar um ele tá atrás do do veículo e quem sabe a hora que o veículo explodir não morre pera aí pessoal só dá um zoom aqui e vai vai que você consegue pera aí E aí e deixa eu ver isso aqui e só lamento e ossos do ofício deixa eu ver se eu pego aquele saudadinho ali e vai pega 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 e coitada e o outro tá nem aí ó o cara o amigo dele morre o cara não tá nem aí aí o cara é esse eu diz o seu desalmado você não tá vendo que seu amigo morreu não vi vai lá socorrer ele vi já que você não socorre fica vira parceiro dele e já que você não só socorre seu amigo vai fica fica com ele então maldoso você quer ver ó ó ó ó tá vendo você não quiser ajudar seu amigo se tivesse ajudado né eu vi um saudadinho atrás do veículo viu deixa eu dar um f7 aqui exato ele tá bem escondido aqui ó ah por causa da fumaça eu não vou enxergar mesmo não eu teria de mudar de posição mas deixa ele lá pessoal deixa ele é ele que vai contar a história a cabecinha dele aqui ó ali ó pera aí deixa eu ver se eu consigo pegar ele ali que eu duvido já que ele tá à vista né vai vai que cola bem na cabeça bem na cabeça pera aí só só ajeitar o helicóptero aqui mesmo vou atirar na cabeça pera aí né você não tô com deixa eu ajudar aqui pera aí e aí e deixa eu atirar bem na cabecinha de lá vocês estão vendo aqui né pessoal deixa eu ver que que vai dar esse aqui e se é só brincadeira viu pessoal e a pegou filho não é que pegou filho atirei na cabeça e aí ó aí e aí 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 desse esse é bom demais pessoal e o vídeo vai daquele jeito né daquele tamanho beleza 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 só pera aí pessoal beleza beleza agora vamos pegar o esse caboclinho aqui ó e agora sim agora a coisa é sério vamos jogar um real fire aqui pera aí contra o chip x e aí e aí e aí é só pegar esse aqui eu não vou tirar no tango agora então uma bolinha branca na bolinha branca aqui ó põe em cima aqui e dá mais essa é as coordenadas beleza e bora lá Só conferir um negócio aqui Pera aí É... Esse inimigo, né? É... Beleza O SA6 está aqui, só que não vai atirar no nosso amiguinho ali É... Satélite, beleza É... ADD Eu vou colocar um TG, viu? Então o alvo, o sensor tem de ir para o T03 T03 TG Vamos colocar um TG Vamos dar ENTER Vamos dar um nome para o cara Todo mundo sabe qual o nome que eu dou Vou dar esse nome É... Ixi Pera aí Setinha Observe a coordenada onde eu estou Essas coordenadas aqui é onde eu estou, viu pessoal? Eu vou ter que substituir ela para mandar o sensor para lá E se... Deixa eu dar um zoom aqui E se eu... Ou seja, observar As coordenadas é... TRE... É... 38 38 T M N E as coordenadas que eu peguei do alvo lá é... 38 T M P Então eu vou ter de apagar umas coisinhas a mais aqui, né? Igual aqueles... Só pegar os números não A grade aqui, ó 38 38 T M N E as coordenadas do meu alvo é... 38 T M P E os números aqui é como já mostrei no vídeo anterior É... Duas sequências de 5 Você vai pegar só 4 números Vamos apagar isso aqui então Black Space E a garganta está indo para cocô, já T 38 T M M P As coordenadas são... 6, 2, 4, 4 6, 2, 4, 4 E... 0, 0, 9, 4 0, 0, 9, 4 Vou dar um macete aqui para saber se as coordenadas estão certas A hora que você dá ENTA aqui Se a elevação não ficar 99% do que está aqui, que a gente pegou lá no mapa, é porque está errado Geralmente é o que dá errado Alguma coisa está errada, ou os números que você digitou ou a grade Aqui, ó, está dando 17, 8, 2 Praticamente deu certinho Beleza Vamos tirar esse trem daqui T02 Lembre-se bem Ou melhor, T03, né Então já vamos aqui em coordenadas T03 T03 Olha lá, ó Com o TAD habilitado Vamos habilitar o TAD aqui Está vendo o sensor? Se você der Slave aqui, ou Escravo, o sensor vai direto para lá Você quer ver? Olha lá, ó Copiou? Vamos virar um pouquinho aqui para a esquerda Espera aí, só ligar o Hellfire aqui Já deixei ele quase pronto aqui Vamos deslocar para a esquerda aqui Para ficar bonito na fita Ah, é, a princípio está bem nessa área branca aqui No pé desse morro aqui É onde eu estou com o mouse aqui É, pela foto parece que é esse mesmo Ih, parece que ele já está à vista lá Espera aí, deixa eu dar um zoom aqui Ih, coitado Morreu, morreu, morreu Morreu, cabrito Reza para estar na distância de tiro Deixa eu ver aqui Ixi, nove pontos alguma coisa Nossa, está longe, viu O Hellfire não chega lá, não Só em uma condição muito especial Deixa eu chegar um pouquinho para frente ali, pessoal E lembre-se bem Então, o Tangusta, um S6, vem aqui, ó E todo mundo sabe, né Com o Tangusta, como é que funciona, né A única coisa que você vai ver dele é só aquele ali no solo, viu O resto é seu caixão O sensor aqui não avisa quando ele atira no C Quando eu pilotava o A10 Ah, era a melhor coisa do mundo, filho Ô, amor, eu gostaria que você avisasse, viu Ó, estão atirando no C Monta o Angusta não é bobo, não Ele gosta de atirar quando ele tem 100% de chance de pegar Tá longe, filho Opa, agora sim, começou a contar aqui, ó Vamos ver se atira com 8 Que tem um Tangusta ali, pessoal Vamos atirar com 8, folgado Porque a gente pega o cara Não tem erro 9.7, 9.6 9.5 9.4 Vou atirar com folga, pessoal Eu quero é folga, eu não quero errar o tiro 9.3 9.2 9.1 Para 9, 9, 9 9, 9, 9, 9.40 Alguma coisa Deixa eu ver se o Hellfire pega ele lá Pera aí Ele tá falando que o BOL tá no limite Vai Para aí, Piao Deixa eu conferir esse alvo aqui Tá com 9.44 Se eu não me engano O radar dele que varre uma área de 10 km Mas se o Hellfire não chega lá não Só trocar o sensor ali, pessoal Vou atirar com 9.44 Ou 45 Deixa eu ver se o Miço chega lá Pera aí, pessoal Foi Fica aí, Tangusta Já já vou te dar um presentinho O pior é que eu não sei quanto tempo já correu o vídeo aqui Pera aí, pessoal Deixa eu ver ali 20 20 para o impacto Estamos a 9.44 km de distância 8 para o impacto 2 para o impacto Pegou? Pegou, fi 9. alguma coisa Pegou, fi Eu achei que nem ia pegar, não Quem quer que atira? Quem quer que atira no Tangusta? Levanta o dedo Pera aí, pessoal Histórico de Nossa senhora Pera aí 22 e 7 Nossa senhora Já tem 48 minutos de vídeo, pessoal Nossa senhora, fi As 22 e 7 É, fazer o que, né? Tem mais, fi Sabe fazer conta não, fi 22, 50 Ixi Pessoal, o outubro vai ficar puto da vida Pera aí, pessoal Eu atiro no Tangusta? É, lógico que eu vou atirar Eu já estou aqui mesmo Que o vídeo que exploda, fi Eu quero que o YouTube, ó Ele que não fique esperto, não Pera aí, pessoal Aí, ó Já até sumiu aqui Tá morto, né? Pera aí, deixa eu pegar essas coordenadas aqui Lógico que eu vou atirar Tô nem aí, não O vídeo já tá grande mesmo Deixa eu apagar isso aqui Beleza Vamos habilitar aqui de novo Vamos pegar as coordenadas aqui Já tô aqui mesmo Vou atirar mesmo, fi Quem mandou ele Ficar dando beleza ali Pera aí, pessoal É Beleza Só desligar o TAD aqui Beleza Vamos criar outro waypoint Point É ADD Vou criar outro TG, viu? Será o T04 T04 Vamos pra cá TG Dá ENTER Vamos colocar o mesmo nome É outro carinha mau Beleza Cadê as coordenadas? Deixa eu dar um zoom aqui Beleza Pera aí Fica aqui Resetinha Vamos apagar Vamos colocar P Que a grade aqui é P Ah não Essa grade aqui não é P não Essa grade é N Olha aí, tá vendo? Quem levantou o dedo Pra eu atirar no tangusta Ganhou aqui, ó A grade aqui não era P Igual no anterior não É N Então vamos voltar pro N Aqui, tá vendo? Se você Vocês ficam sentados lá no fundo da classe Não erguem a mão É T É T É T M N M N As coordenadas 5, 5, 46 Depois é 97, 51 Tá certo? 5, 5, 46 9, 7, 51 A hora que eu der o Enter Se a elevação tiver certa Porque tá certa A lá 16, 36 Ou 37 Faz diferença nenhuma Vamos habilitar o TAD aqui Pra facilitar a vida de vocês TAD habilitado Você vai lá em coordenadas Que é o T04, viu? Cadê ele? T04 Beleza Vamos dar um Um Slave E o sensor vai lá pra cabeça do Tangosta Coitado Ah Deixa eu ver como é que tá isso aqui, pessoal É Voltei de subir um pouquinho, viu? Deixa eu ver aqui Virar pra esquerda Até o sensor alinhar ali Virar pra esquerda É Mas está um gosto É sortudo Ele tá atrás de uma árvore Voltei de subir Ou eu subo Ou eu desloco Pra algum lugar aqui Opa Passou Passou, peão Eu vou subir um pouquinho Se eu achar que eu Tenho de subir muito Eu vou deslocar Pra algum lugar aqui Só o sensor ficar aqui no meio, pessoal Aqui tá bom Deixa eu dar um zoom ali Que eu não tô enxergando nada Ele tá atrás da árvore Esse tango é foda, viu? Cadê a mão? Cadê a mão? Cadê a mão? Cadê a mão? Nossa senhora Ó Ele tá bem aqui, ó Então pera aí Olha ele ali, ó Então já que ele tá ali Pera aí Eu vou deslocar aqui Um pouquinho Pra direita Pera aí Acho que ele vai dar Só é pra ele ficar fora Da árvore ali, pessoal Deixa eu ver se vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui Olha lá, ó Pera aí Para, 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 para Olha lá, olha lá Ah, mas isso aqui é bom demais Pera aí, viu? Pera aí, pessoal Deixa eu virar pro lado, ali Vai, viu? Eu quero pegar o cara de frente Isso aqui é bom demais, viu? Vai, viu? Vira, viu? Mais um pouquinho Aí, 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 aí Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Pera aí Só desligar o slave aqui Deixa eu colocar na cabeça do cara lá Quem mandou ele gritar lá, né? Ah, eu tô aqui, ó Se você quiser, pode atirar de mim Ó, o tanto que o cara é sortudo, viu? Tá fora do alcance, viu? 9.9 Ai, ai, ai Chegar só um pouquinho pra frente A última vez que eu fiz isso Se eu levei um tiro Não tá um gozo na vida Só chegar um pouquinho pra frente Fica de oi, Elissa Você vê uma fumaça, viu? Pula lá pro assento do piloto E enfia a cara no chão Que o trem tá vindo Opa, opa Para, 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 para Para, 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 para Pelo amor de Deus, viu? Se não ele atira de mim, viu? Pera aí, pessoal Pera aí Só ele estabilizar aqui Vai, para, para Pelo amor de Deus, viu? Para, viu? Deixa eu atirar aqui Deixa eu atirar Tô atirando, tô atirando Foi Será que ele não sabe Que o Miso tá indo, não, viu? Olha, ele tá nessa área Branca aqui, ó Deixa eu ver se o Miso Vai chegar lá Tá fora de trem? Ah, não brinca não, filho Ih, perdi o Miso Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Perdeu Opa, o que foi? Ixi Fui, ué, ué Olha aí, pessoal Fui tão, tão tempo aqui Em cinco Como o estímulo acabou, viu? Já sei, meu bem Agora não Tô ocupado Perdi o Miso Pera aí Perdi não, viu? Chegou lá perto, viu? Agora não, benzinho Ah, não acredito, viu? Pera aí Aí não, velho Aí é sacanagem Ficar atrás de árvore é sacanagem Não acredito, filho Agora fudeu Quanto tempo de combustível Pera aí, pessoal Senão eu vou perder o vídeo Deixa eu ver se pelo menos Dá tempo de atirar Vai ser tão gusto É sacana, filho Na hora que eu tirei Ele correu pra trás da árvore Pera aí, pessoal Agora não, benzinho Não reclama, não Já já Deixa eu só dar um tirinho Só um tirinho Aguenta um pouquinho aí Aguenta um pouquinho, vi Só vou dar um tirinho, vi Tem de virar pra lá Tem de virar pra lá Combustível já era, vi Esse vídeo ficou longo, vi Vou nem olhar na hora Que eu vou mandar pro YouTube Vai direto Calma, vi Só vou dar um tirinho Combustível acabou, pessoal Beleza, beleza Aí tá bom Aí tá bom Não, filho Volta, volta Beleza, obrigado Pera aí, pessoal Deixa eu atirar aqui Combustível já foi pra cucuia Ah, agora morreu 9.6 Foi Combustível acabou, filho O que que é isso? Fora de treka? De novo, filho Deixa eu subir aqui, pessoal Ah, não acredito Perdi o vídeo, filho Combustível já era Quantos Hellfire eu tenho? Só mais um, filho Pegou, 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 pegou Pegou, pessoal Pegou, 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 pegou Fim da história Morreu Morreu Tagulost E o combustível Pegou Ah, deixa eu desligar isso aqui, pelo amor de Deus E pausar a aeronave Desliga, sensor Pera aí, pessoal Deixa eu ver onde eu vou pausar aqui, filho Pera aí, pera aí Deixa eu passar pra lá pra frente Ah, desabilita isso aqui Vai pra frente Que senão eu não consigo pilotar Deixa eu pular lá pra frente, pessoal Pera aí No caso, aqui pra trás, né Deixa eu passar pra posição do piloto Pera aí Ai, ai, ai Vou ter que pausar na estrada, filho Na estrada não Se passa um cara ali Eles me metem bala, filho Pera aí Vamos esconder a aeronave em algum lugar aqui, pessoal Pera aí O combustível acabou Vai dar pra chegar Eu nem vou É, na verdade Não tá assim, não Eu tenho 770 Sabe que dá pra chegar lá Pera aí Deixa eu voltar pra base, pessoal Se você chegar lá perto Já tá bom Não vai dar, não 760 Pera aí Deixa eu acelerar aqui Ó, é a primeira vez que eu escuto esse berro no meu ouvido, filho É lógico, né O vídeo tem um Tem um tempinho considerável É, deixa eu ver A aeroporto tá pro lado esquerdo Dá ali, ó C54 Opa Segura, pião Deixa eu correr aqui, pessoal Senão eu vou ter de voltar a pé 750 É a primeira vez que eu vejo um sensor de combustível gritar no meu ouvido, filho Quando a gente tá lá em cima é jato, né, pessoal Não pode vacilar, não Aqui nessa mais baixinha já dê bobeira, filho Deixa eu só voltar lá pra base, pessoal Pra esquerda Descer a suor de H64D Dando uns tirinhos aqui, pessoal Mas eu acho que o meu horário estourou Você viu o desespero, filho O pior que o vídeo ficou longo demais, filho Nossa senhora Beleza, 730 Achei que nem ia dar, não, filho Quando ele começou a gritar lá Falei, calma, filho Deixa eu dar meu tiro, filho Não é todo dia que você pega um tão gosto, não Beleza, vamos pausar Ó, pessoal O pouso vai ser daquele jeito, viu Rapidinho Tem combustível de sobra, tem Mas sabe como é que é, né Essa é a suor de H64D Dando um tirinho, pessoal Mas combustível acabou Ainda bem que tá próximo da base, filho Ainda bem que tá próximo da base, filho Segura, peão Segura, peão Segura, peão Seis cento, filho Eu, hein Pode vacilar, não Ó, eu nunca tive um sensor de combustível a apitar, viu Eu tô achando que esse vídeo ficou mais de duas horas, viu Ha, ha, ha Ih, ha YouTube, quando eu vi Nossa senhora, um vídeo de 4K Quanto giga deu? Ó, o trem tá grande, viu Vou nem falar nada aqui, por O dedo duro do YouTube não queimar meu filme, filho Ainda bem que eu tava perto da base, filho Então, xa Dessa é a suor de H64D, pessoal Dando uns tirinhos No último tiro que eu tinha de dar O combustível acabou, filho Eu, hein Se não fosse eu perto da base aqui Eu tinha de andar a pé, filho Eu, hein Tem graça, não Não tem graça Se tem de andar a pé no mato, filho Ó, é só parar aqui e desligar a máquina, pessoal Desligar, sim, né Fechar o programa Parou porque Opa No meio, no meio, no meio, no meio, no meio Só pode ligar aqui É quase mais de um minuto, viu Quede, quede a alça É Pegar um ventinho, né, pessoal É isso aí Deu ser a suor de H64D Dando uns tirinhos com o canhão E não aproveitou E jogou uns Hellfire, pessoal Só que o combustível acabou Deixa eu ver aqui Como é que ficou esse trem As 22 Ué, não era 22 e 7? Que isso, filho O vídeo começou às 22 e 20 E terminou às 21 e 45 Ixi, tô fudido É isso aí, pessoal Obrigado Fui Obrigado Obrigado Obrigado